Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir a ajuda de vocês, vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos até o fim de outubro, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, mande pra todos seus amigos, beleza? Então vamos lá, eu tenho um desafio bem daorinha aqui pra vocês, eu te dou 3 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiu? Então comenta aí embaixo, hashtag consegui, e também me segue lá no meu Instagram, que é a roupavidote11, beleza? Eu posto bastante coisa lá, então me segue lá, se você quiser conversar comigo, deixa a sua mensagem lá, que assim que eu entrar eu respondo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. É, eu comprei algumas roupas novas, olha só, deixa eu mostrar, olha isso aqui, pode falar se eu não sou um verdadeiro de um herói, é, um guerreiro, um soldado, um batalhador pela nação brasileira, uhul, olha só, tá muito bonito, fala aí, fala aí se não tá. Mas tem uma coisa, eu tô musculoso, haha, isso mesmo, só que o que eu percebi esses dias, é que eu fiz um treino muito forte ultimamente, e eu consegui uns músculos bem legais, só que esses dias, eu tô dando uma engordadinha, cara. É, eu tô ficando um pouco gordinho, e o que eu percebi é que eu tenho que voltar a treinar, é, isso mesmo, eu tenho que voltar a treinar, então eu tenho que colocar essa minha roupa aqui, ó, muito louca na cabeça, por causa que eu tenho que voltar a treinar, por causa que é muito importante na vida de um treinador, quando ele para de treinar fica ruim. É, é isso mesmo. Tá, mas vamos lá, deixa eu colocar aqui como que eu tava, e eu vou entrar nesse mercadinho aqui pra me comprar algumas coisas pra me comer na faculdade, é isso mesmo, na faculdade. Na faculdade não, na academia, eu tô começando a ficar doido na cabeça. Deixa eu ver aí o que eu posso comer na academia, eu preciso de proteína, beleza, proteína, eu comprei um pernilzinho aqui, Hum, o que mais que eu preciso? De batata também, é muito importante, hum, o que mais? É, eu acredito que só, deixa eu levar uma maçã dessa aqui também, que ela é bem bonita. Tá, ok, já que esses caixas aqui são modernos, a gente tem que passar o que a gente comprou, beleza, vamos digitar aqui, maçã, batata e pernil. Ok, deu um total de 5 dólares, beleza, vamos lá, e a gente paga 1, 2, 3, 4, 5, pronto, pagam. Hum, vamos lá agora pra academia, cara, vamos treinar bastante, porque hoje é dia de construir fibra, doido. Calma aí que eu nem olhei pra rua, tem que olhar pros dois lados pra ver o que tá acontecendo. Eu vou ensinar um negócio pra vocês, pessoal, quando vocês foram atravessar uma rua, vocês tem que fazer isso aqui que eu vou fazer, olha só. Você fala pro papai e pra mamãe, e chega neles e fala assim, ó, pai, chega na rua, eu vou fazer assim, ó, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Não vem nenhum carro, vambora. Pronto, é simples e fácil, você não corre risco nenhum, é só fazer pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Não tem carro, passa, tranquilo. Mas, é o seguinte, se você é muito pequenininho, você tem que passar, atravessar a rua com os seus pais, tá bom? Por causa que limite de velocidade e tudo mais dos carros pode atingir uma velocidade muito alta e você não pode nem ver ele vindo, entendeu? Então, você tem que sempre tá acompanhado de um maior, nunca saia pra rua aí, correndo pra rua e tudo mais, porque é muito perigoso a velocidade que os carros e as motos andam, tá bom? Caminhão e tudo mais. Então, toma muito cuidado. Vamos lá agora pra faculdade... Ai, faculdade não, eu tô falando faculdade porque a faculdade é logo aqui do lado. Eu vou é pra academia. Ai, vamos lá, cheguei. E aí, senhor, tudo bem? Oi, tudo bom? E aí, como estão os exames, Vidote? Tá tudo em dia, tudo certinho? Ah, eu acredito que esteja. Tem como fazer um examezinho aí, rapidinho? Ah, tem sim, Vidote. Vamos começar, vai, coloca o braço na gestão. Pronto, coloquei. Pronto, agora vai. Tirei o sangue, vou colocar o microscópio e já já o seu resultado sai. Enquanto isso, pode começar o seu treino. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu começar aqui na esteira, programar. Vai, beleza, vamos lá. Correndo pra cima, pra lá, vamos. Rápido, vamos fortalecer as pernas, rapaz. Vamos fortalecer as pernas. Vamos lá. Ô, Vidote, você não acha que esse traje seu aí tá muito pesado? Olha, falar pra você, eu acho que sim. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, pra mim conseguir treinar mais forte, não é mesmo? Sim, Vidote, você tem que tá bem leve pra treinar. É, eu vou deixar ele aqui, só não vou colocar ele. Vamos lá. Ok. Perdiu aqui. Massa, vai. Um, dois, três e... Vai. Vai lá, vai. Pra frente, pra trás. Rápido, rápido. Vamos, Vidote, mais rápido, mais rápido. Preciso de velocidade nessa esteira. Tá, beleza. Vamos lá. Ai, eu já tô começando a cansar já. Ai, pronto. Deixa eu comer essa maçã. Ai, beleza. Olha só, essa maçã aqui é poderosa. Vamos lá. Eu vou fazer aqui nessa outra esteira. Eu acredito que aqui eu se dou um pouco melhor. Vamos lá. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Correndo muito rápido. Vai. Boa. Beleza. Consegui, treinador. Tá, tudo bem. Agora você vai fazer escadas na parede. Vai. Tá. Ok. Quantas vezes? Dez vezes. Tá, ok. Vamos lá. Um. Dois. Calma aí. E três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto, treinador. Consegui. Caraca, velho. Isso daí dói muito o braço, as pernas. Sim, o exercício geral. Vidote. Agora você tem que vai preparar e treinar os seus braços. Vai lá bater nos manequins. Ah, ok. Vou lá bater nos manequins. Ah, tá. Vamos lá. Aí, beleza. Vamos treinar bastante. Ai, ai, ai. Porra, essa daqui é a menina mais bonita da academia. Essa aqui é verdade. Os caras estavam falando outro dia. Pode ver que aquele musculoso tá olhando pra ela. Aquele lá também. E o outro tá disfarçando. Essa daí é a menina que todos os caras aqui da academia gostam, cara. É isso mesmo. Será que se eu conseguir um beijo dela, eu vou ter um pouco mais de moral aqui na academia? Ou eu vou ser um pouco mais odiado por todos? Não sei. Talvez eu seja um pouco mais conhecido, idolatrado do que ódio. O que vocês acham? Você acha que se eu conseguir dar um beijo nessa menina aí, os caras que gostam dela, os musculosos aqui que são todos apaixonados por ela, vai ficar com raiva de mim ou vai querer se aproximar pra dar um beijo nela? Então, comenta aí. Hashtag vão ficar bravos ou hashtag não vão ficar bravos. Beleza? Comenta aí qual vocês acham. Eu acredito que eles vão ficar um pouquinho bravos, hein? Só tô achando, mas eu vou tentar conversar com ela. Oi, moça, tudo bem? Noi, tudo bem, Vidote? Você até sabe o meu nome? Como assim? Ah, é porque o treinador ele puxa muito pro seu lado, sabe? E ele fica falando Vidote toda hora. Ai, o Vidote não sei o que, ai, o Vidote não sei o que lá. E aí? E aí o quê? E aí que a gente acaba decorando o seu nome. Ah, entendi. É verdade, isso faz sentido. Eu vou falar pra ele parar de falar meu nome. Não, não precisa parar de falar seu nome. E aí, fala, o que você veio falar comigo? Ah, então, eu vim conversar com você. Sim, eu percebi, mas você era bem tímido, sabe? Você nunca olhou na minha cara, nunca falou comigo e hoje veio puxar assunto. O que foi? Ah, então, é que eu acho que você é muito chamativa, assim... Como assim chamativa? Eu acho que você é bem bonita. Você se destaca no meio das outras meninas. Você é muito mais bonita que todas as meninas da sua academia. Sério isso, Vidote? Muito obrigada pela elogia. Eu fico muito feliz. Ah, eu que agradeço. Tem como a gente, sei lá, ir pra um lugar melhor pra gente se conhecer? Olha, Vidote, eu vou te falar um negócio. A gente pode ir pra um lugar melhor, só que primeiro eu tenho que ver se você beija bem. Ah, como assim? Aqui e agora? Sim, agora, ninguém tá vendo. Tá, beleza, aquele lá também não tá vendo, esse aqui também, vai. Ô, rapaz! Ah, o que foi, malão? E aí, beleza, vai ficar beijando a mina com os caras que gostam, tio. Tá tirando? Não, mas foi ela que quis. É, foi eu que quis, o que você tem a ver? Ô, mas... Não, ele sabe que todos os homens aqui, os caras que treinam aqui faz tempo, gostam de você e ele já chega assim, pouco tempo e já beija você? Tá achando que quer? Chega, já vai sentar na janelinha? Mas, e eu que cuido da minha vida? É verdade, ela que cuida da vida dela. Se ela quer beijar ou não, aí é problema dela. Não, galera, mas se você quiser resolver isso aqui lá fora, a gente já tá saindo aqui. A gente vai conversar. Ah, eu tô suave. Olha, depois a gente conversa, marca meu número aí. 5, 5, 4, 7, 32, 92, 4, 7. Tá bom, Vitete, eu entro em contato. Tchau, beijo, bonitão. Ah, obrigado. Ah, pega ele, rapaziada. Ah, tá tirando com nós, maluco. Ai, ai, ai. Esses caras tão começando a ficar, é muito bravo. Quer saber? Eu vou é dar o fora daqui, doido. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem muito like. Porque senão, esses caras vão bater em mim. Eu vou é dar o pé daqui, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho. Mande o canal pra todos os seus amigos. Pra gente conseguir bater a marca de 500 mil inscritos até o fim de outubro. Beleza? Então é isso. Conto com todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho